E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Marcenaria na Garage. E hoje eu vou mostrar pra vocês aí um apoio que eu vou fazer pro meu notebook, ok? Vou deixar uma fotinha aqui do lado aqui, ó, pra vocês verem o que que é, beleza? Vou copiar isso daí do Pinterest, espero que vocês gostem, é fácil, vou fazer com um aproveitamento de pallet que sobrou. Então, espero que vocês gostem, se tiver chegando agora já se inscreve. Aqui galera, ó, é essa ripinha aqui que eu falei pra vocês que sobrou que eu tenho ela aí, ó, tá vendo? Tem um metro. Aqui galera, ó, é essa pecinha aqui que eu tenho que eu falei pra vocês que sobrou, é uma ripa de pallet, tá vendo? Eu vou eliminar essas pontas aqui porque eu não quero que apareça esses, dá pra eliminar esses furos de prego. Então eu vou usar só 30 centímetros da madeira aqui, ó, limpa, tá vendo? Não tem marca de prego, então eu vou usar 30 centímetros dela aqui, eu vou tirar duas pecinhas, ó, de 30 centímetros. Então eu vou usar 30 centímetros. Então eu vou usar 30 centímetros. Então eu vou usar 30 centímetros, ó, é isso aí. Vou usar 30 centímetros de prego. Então eu vou usar 30 centímetros. Vamos lá. Então aqui, rapaziada, esse vai ser o desenho dela, tá vendo? Eu deixei com 3 centímetros daqui aqui e daqui aqui, tá ok? Aí aqui na parte de baixo, como não precisa ser reto igual na parte de cima, porque aqui vai vir o notebook, aqui embaixo aqui eu vou deixar um do lado assim, vou fazer na serra de fita ali, vai ficar bem legal. Então acompanha aí pra vocês verem, tá ok? Então é isso aí pessoal, esse é o desenho que ele vai ficar. Eu vou colar uma peça na outra, vou dar uns 2 pinguinhos de cola, uns 2, 3 pinguinhos de cola instantânea, porque eu vou fazer elas aqui, ó, na serra de fita, beleza? Daí eu já aproveito e faço as duas juntas. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa daí é a lixadeirinha com motor de tanquinho que tá lá no primeiro vídeo do canal. Se você não viu ainda, vai lá, corre lá, dá uma olhada lá. Beleza? 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 aqui agora galera eu vou usar esse pedacinho de madeira aqui que eu tenho aqui ó para mim poder fazer duas travinhas nela ela tem 25 centímetros lá eu vou fazer com 25 centímetros o notebook ficar em cima então tá aqui galera fiz essas duas peças mais essas duas aqui ó essas aqui vão ficar aqui ó no finalzinho para travar ela tá ok e a outra vai ficar aqui na frente aqui ó aí galera vai ficar assim ó essa madeirinha aí essa da frente olha aí galera como é que ele ficou botei cola bati um preguinho pequenininho em cada lado olha aí que legalzinho eu vou esperar secar essa cola para mim poder passar uma lixa beleza espero que vocês tenham gostado aí é um vídeo curto rápido projeto simples mas que vale a pena aí ó que o computador não fica aquecendo né a parte da ventoinha do meu computador fica por baixo dele então se eu deixar em cima da mesa ele acaba esquentando então assim ele não vai esquentar mais vai diminuir bem a a caloria do notebook beleza fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo paz bom então é isso daí galera olha a pecinha aí ó que belezinha como é que ela ficou E aí tá vendo a gente suja aqui que eu acabei de subir aqui para mostrar para vocês aqui ó o resultado final tá vendo além da de ar aqui do meu computador fica mais livre porque tem essa e tem outra por baixo ali ó Essa mesma saída aqui Ela tem aqui também Então aqui onde eu tô com a mão tá saindo um ar quente Se ele fica em contato com a mesa Ele acaba desligando E aí depois eu vou ver Ele desligou e Foi por superaquecimento Beleza? Então se você não é inscrito nesse canal aqui Se inscreve, curte, comenta, compartilha Marcenaria na garagem Confere lá os vídeos desse cara aí Beleza galera? Fica com Deus aí, um forte abraço Tudo de bom